Bom, é jogar né rapaziada, vamos lá. Eu vou tentar jogar tudo aqui ó. Joguem que nem jogos de eventos, vamos ver como é que funciona esse evento aqui né. Sintoniar, vamos ver. Encontrar a infração de caras de energia, entende papai da cola. Caramba, que legal hein mano. Tem manhã até no círculo, carrega um paleturno né. Olha que chave já fazeada. Vamos tentar jogar certinho né, não sei como joga né. Uh, pegou uma dúvida. Já pegou uma dúvida. Já pegou uma dúvida, já pegou uma dúvida, já pegou uma dúvida. Quase uma dúvida. Vou fazer aqui. De boa na honra. Nossa que chave né. Só acho que eu entendi muito bem aqui, né? Deixa eu fazer o que é assim. Nossa senhora! Vem ver o carinho, mano. Chega, eu não vou colocar a baseada. Vamos ver a cima. Vem lá mais um aqui. Tem que ficar de meio, tem que ficar de meio. Tem que ficar de meio assim, olha. Está muito grande. Calma, meu Deus. Opa! Opa, sou te achou com vocês aí. Vou só mandar a casa, senhor. Nossa, sei que você ajuda ela. Boa, oi! O que eu fico fazendo, tem jeito. Foi derrotado. Nossa, ela morreu, mano. Não acredito que ela morreu. Ai, eu morri. Nossa senhora. Vou voltar para o jogo, mano. Voltei para o jogo, família. Jogue duas vezes. Se nem jogo de vez. Se nem jogo de vez. Que bom. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Que bom, que bom. Oh, meu Deus. Oh, só. Ei, 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 ei. Si não estou numido. Ei, 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 ei. Ih, ei, ei. ela vai crescer, ela vai fazer, vai ver daqui a pouco ela vai fazer eu vou rir, é engraçadinho boa rapaziada, vou voltar para o jogo de novo aí, calma vai começar ixi, foi no segundo lugar segundão, segundão esquece foi no segundo lugar vai ficar ele assim vai sair esse velho que louco ixi morreu sozinho vai ficar frio ai, eu fiquei caindo suado, suado ai, caramba, quase que eu morri agora cê é louco cadê o que eu morri? achei achei ai, eu morri, não acredito eu morri vou voltar para o jogo voltando para o jogo ai, não sei galera já estou em segundo ainda agora eu não sei se você bate toma não é nem graça não é nem graça ixi ixi se eu não sei 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 não é nem graça se eu não sei ai, eu morri, não acredito vou voltar para o jogo vou voltar para o jogo vou voltar para o jogo sério deixa eu continuar e eu tenho um melão ai, meu velho, suado velho velho, a gente me bloqueado que é isso velho já to vendo esse doer aqui já chatei lá ainda já chatei lá esse doer aqui não sou de nada já chatei lá esse doer aqui não sou de nada já é Não foi, não foi, aí Ele tá pegando aí, eu vou pegar aqui, ó Não, não, não Ai, cara, eu não tinha visto ele, mano Boa, rapaziada, como é que tá sujado? Boa, galera Boa%, Deus, 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 Deus Vamos ir por aí Boa, 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 boa A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.